Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS Hoje vou falar para vocês deste jogo aqui, o Imperium Essa caixa que eu estou aqui mostrando para vocês é do Imperium Legends Mas na verdade a gente vai ver que tem duas caixas, uma é o Imperium Legends, a outra é o Imperium Classics E nesse vídeo eu vou estar falando para você um pouquinho sobre como o jogo funciona Para você decidir se é para você ou não, assim como a diferença entre essas duas caixas Ficou interessado? Então continue assistindo aí depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Tavula Games, seja você também um cavaleiro da Tavula Fala galera, então foi lançado aí no Brasil duas caixas deste jogo, o Imperium Legends O Imperium Legends e o Imperium Classics A primeira coisa que você tem que saber sobre esses jogos é que eles são o mesmo jogo E é um jogo de civilização, onde cada caixa traz oito civilizações E a diferença entre as caixas são as diferentes civilizações que você vai ter em cada caixa Inclusive o livro de regras ele é igual para os dois jogos Então se você comprar as duas caixas, você vai ter repetido aí o manual de regras Mas eu acho que vale a pena, o jogo tem algumas cartas básicas, a maior parte são as civilizações E cada uma tem um deck de cartas específico E o jogo é bem assimétrico, cada facção joga bem diferente Então eu acho que vale a pena aí pegar, se você curtir o jogo vale a pena pegar as duas caixas Bom, mas eu quero pegar uma para ver se eu gosto, para depois ver se eu pego a outra ou não Então nesse caso eu recomendo que você pegue o Imperium Classics Por quê? Porque são as oito facções mais básicas do jogo No Imperium Legends tem algumas facções que jogam bem diferente No caso, a dificuldade, a complexidade de cada facção varia de uma a cinco estrelas Então eu vou até dar uma coladinha aqui no livro de regras Mas no Classics a gente tem três facções de uma estrela E a mais complicada seria aí uma de quatro estrelas É uma só que tem uma de três e uma de quatro O resto é só um e dois Já no Imperium Legends a gente tem só uma facção de dois Não, tem duas facções que são de duas estrelas E o resto só com uma complexidade maior Inclusive tem algumas facções ali que jogam num estilo bem diferente das outras Que eu ainda não experimentei Mas o manual comenta algumas coisinhas Toda hora ele tem ali uma exceção Tá? Bom, se você for pegar para jogar esse jogo Eu já vou te dar uma super dica Porque eu peguei e li o manual Fiquei super confuso Assisti também vídeos de regras e tal É um jogo ali que é duro de aprender O melhor jeito mesmo é você colocar ele na mesa e experimentar Por quê? Porque assim, tem algumas regras que você não vai entender Mas como assim? Mas por quê? Eu vou ter que fazer isso toda hora? Né? Mas assim, digamos assim 80% da mecânica do jogo estão nas cartas Então quando você joga e coloca ali Você começa a entender Ah, entendi para que isso serve Ah, isso serve porque tem um efeito que é assim assado Né? E apesar dessa dificuldade inicial aí É um jogo que depois, sei lá De umas duas rodadas Ele flui que é uma beleza Né? Então assim, depois que você aprende ele Ele não é complicado Ele tem algumas palavras-chave Que às vezes aparecem numa carta ou outra Pela primeira vez Você vai ter que dar aquela consultada básica no manual Mas nesse sentido aí é bem tranquilo Bom, vou falar ali do jogo em si Né? Então ele é um jogo de deck build Né? Do meu queridinho aqui Né? Tem o Nigel Eu não vou tirar o mérito do Nigel Mas o David Turci Não sei como é que fala Né? É que é aí o meu designer favorito Né? Então É Ele É um jogo do Turci E dá realmente para sentir A vibe do designer Nesse jogo aqui Tá? É Então É Vamos lá O jogo Você vai ter ali um deck de civilização Isso eu vou descrever para civilizações básicas Como eu falei Tem umas que mudam muito Essa dinâmica Mas é aquela facção que você vai jogar Depois que você entender ali Como é que as outras funcionam Né? Então Você começa ali com um deck de cartas Né? Que é um deck específico da sua facção Né? Vão ter algumas cartas específicas Muitas vezes chaves Para a forma ali Como você vai pontuar E tudo mais E aí o que acontece Toda vez que você roda o deck Né? Vai ter um outro deckzinho ali Que é como se fosse umas cartas ali É que a evolução ali Representa a evolução da sua Da sua civilização E aí Você vai sempre adicionar Uma carta desse deck Ao seu deck Né? Quando esse deck acabar E a quantidade de cartas Depende da civilização Né? Você vai pegar uma carta Que fica ali Ela fica até virada para cima Que é uma que tem uma bolinha ali Que é uma carta Que na hora que você pega Ela marca A transição ali Do seu império De bárbaro Né? Ele até comenta no manual Que esse termo bárbaro Não seria adequado para todos Né? Mas por uma simplificação ali É digamos assim Do termo bárbaro Para o império Né? Então aí você começa Quando você vira o deck Ao invés de você Simplesmente pegar uma carta dessa Que é meio que a história ali É você também É vai pegando Né? É você pode pegar uma carta Do chamado deck de desenvolvimento Né? Onde você ali tem que pagar o recurso Mas a vantagem é que você pode escolher Qual carta desse deck você quer Certo? Além disso O jogo ele também tem ali É vários tipos de cartas Né? Como sei lá Cartas que são povos que pagam tributos Regiões Né? Tecnologias ali mais antigas Mais novas Né? Tem algumas cartas Por exemplo Que tem o simbolozinho do bárbaro Né? Que você só pode jogar Enquanto o seu império for bárbaro Né? Ou tem outras Que também tem o simbolozinho do império Que você só pode jogar Depois que o seu império Tiver evoluído Então É Esse jogo ele tem Essa questão aí Da evolução Que é tão natural Ali no deck building Só que O que é interessante É que além das cartas comuns Que você pode ir pegando ali Para formar a sua estratégia Né? E aí Dependendo da mecânica ali De cada facção Às vezes você vai focar Mais numa carta Mais outra Tem um mecanismo ali Diferente para pontuar E tal Né? Tem umas que são mais agressivas Contra os outros jogadores Outras não E tal Então Você vai evoluir Então você tem esse Digamos assim Essas cartinhas ali Que são particulares Do seu império Né? Mas você vai ter também As cartas ali Que são comuns Né? Onde você vai estar Podendo pegar a coisa também E aí Tem alguns critérios De final de jogo Né? Tem umas cartas de fama Que são cartas Que tem um valor alto De ponto Né? A por exemplo Você também tem uma carta Do império Que tem normalmente Alguma habilidade De uma forma específica De pontuar E aí você pode ir jogando Cartas para baixo Dela, né? Que a gente fala Que ficou na história Né? Então é uma forma Que às vezes Você tem de remover Cartas do seu deck Mais ainda assim Pontuar ela Né? E aí o jogo Ele termina Normalmente Quando algum deck Ali acabar Né? É Tem um deck ali Que seria aquela Carta ruim Que a gente coloca Em inglês Aqui chamando Rest Né? Eu tenho a ver Com a ingles Interversão portuguesa Que esse deck Quando acabar Ele tem um final Diferente Que aí ganha Quem tiver menos Dessas cartas Né? Ou seja O bicho pegou Mas em outros casos Né? Por exemplo Se acabar o deck De desenvolvimento De um jogador Ou essas cartas De fama E tal Ou de um deck Principal O jogo Vai rodar um último Turno aí Para terminar Bom Eu pessoalmente Gostei demais Do jogo Né? Ele Ainda não consegui Explorar Todas as Civilizações Mas assim O que eu consegui Jogar Já deu para ver Que cada uma Tem uma vibe Bem diferente E um aspecto Assim muito positivo É Deste jogo Né? É que ele tem Aqui Um Um Modo solo Excelente Né? Sendo que Às vezes a gente Tem ali jogos Que tem modo solo Que tem um botzinho Né? Que joga contra você Mas nesse caso Né? Cada facção Ela tem Um bot Diferente Né? Então Eu vou mostrar Aqui Ele tem Umas tabelinhas Né? Pode parecer Complicado Mas é basicamente Você vai ver Qual que é o Íconezinho Que tem na carta Né? Que ele Vai tirando Ali E aí você faz A ação Que está aqui É super simples E cada facção Também Cada bote De facção Diferente Vai trazer Um adversário Diferente Ali Para você Jogar No modo solo Achei Excelente Né? Em geral Os jogos Do Tutsi O modo solo Deles Né? Como Anacroni Como o Petrishore São jogos Que tem Modos solos Excelentes E esse aqui Não é Diferente Né? Também traz Um modo solo Excelente Aí Para quem É Curte Aí O modo Mais solitário Ali De jogar Mais curte Ali Quebrar a cabeça Entender Cada facção Entender ali A facção Adversária Como você Pode Bloquear Ela De alguma Forma Ou Conseguir Vantagens Ali Em termos De pontos De vitória Certo? Então é isso Galera É um jogo Ali Que você Fica Ali Realmente Controlando O seu deck Porque A medida Que ele Vai rodando É que você Vai conseguindo Desenvolver A sua civilização Mas também Você quer Pegar as cartas Para poder Construir Às vezes Você pega Aquelas cartas De império Antes de você Virar o império Para você Poder jogar Porque às vezes Você vai perder Aquelas cartas De bárbaro Que você Teria Então Então Achei um jogo Muito interessante O império Eu peguei As duas Caixas A outra Não está Comigo Agora Mas Fica A dica Para quem Gosta De deck Building Um jogo Um pouquinho Mais complexo Do que os Deck Buildings Que eu estava Que eu conhecia Que eu estava Acostumado E Com uma Simetria Que é Uma beleza Certo pessoal Se você Já jogou Diz aí Nos comentários O que você Achou Se tiver Alguma pergunta Alguma questão Pode mandar Também Para a gente Certo Um abração A todos E até O próximo Vídeo Tchau